Ao receber Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, seu Espírito nasce de novo instantaneamente. Recebe num instante a vida de Deus e nesse mesmo instante seu ser espiritual ganha a vida eterna. Mas sua mente e seus pensamentos devem ser renovados segundo seu Espírito renascido. E essa renovação é obra que requer uma vida toda, de tempo, energia e luta. Essa renovação é necessária se a pessoa desejar receber adequadamente as palavras-remas conhecidas por Deus e agir segundo elas, permitindo que a criatividade poderosa da palavra falada permaneça vital. Lembre-se que nós temos a mente de Cristo. Muitas pessoas experimentam o renascimento espiritual, mas não renovam a mente a fim de verdadeiramente compreender os pensamentos de Deus. Por esse motivo, Deus que neles habita não pode mover-se livremente através do canal de sua vida de pensamento. Permita-lhe dar-lhe um exemplo. Certo dia, meu filho mais velho, que nessa época estava no quarto ano primário, veio procurar-me no escritório. Era evidente que ele queria perguntar-me algo, mas hesitava em fazer a pergunta. Finalmente eu disse, Filho, você está tentando me perguntar alguma coisa. Ele sorriu, — Pai, se eu lhe fizer uma pergunta estranha, o senhor vai ficar com raiva? — É claro que não vou ficar com raiva, assegurei-lhe. — Vamos, diga. — Bem, pai, continuou ele, o senhor tem permissão de mentir para a sua congregação? — Quando foi que eu menti? — Perguntei. Ele sorriu. — Já o ouvi, pai, dizer uma mentira repetidas vezes à sua congregação. Eu estava chocado. Se meu filho desconfiava de mim, então quem confiaria em mim? — Filho, disse eu, sente-se aqui e diga-me quando foi que eu disse uma mentira. — Papai, tantas vezes o senhor diz à sua congregação que se encontra com Deus, de modo que fiquei curioso. Todo sábado eu ficava fora da porta do seu escritório, ouvindo quando o senhor preparava seus sermões. E às vezes abria a porta um pouquinho para ver se o senhor realmente estava conversando com Deus aí. Mas nunca vi o senhor realmente se encontrando com Deus em seu escritório. — Ainda assim, nos domingos, o senhor sobe ao público e ousadamente declara que se encontrou com Deus. — Isso é mentira, não é, pai? — Não tenha receio de me dizer a verdade. Sou seu filho. Não vou contar para os outros. — Como ele era tão jovem, eu sabia que ele não compreenderia se eu lhe explicasse meus sentimentos com termos teológicos. — Senhor, orei, preciso de sabedoria. — Como é que posso explicar a esta jovem mente meu relacionamento contigo? Subitamente um pensamento tremendo fluiu de meu coração e olhei para meu filho dizendo. — Filho, deixe-me fazer-lhe uma pergunta. — Você já viu seus pensamentos? — Ele ficou em silêncio por instantes. — Nunca vi meus pensamentos. — Então você tem a cabeça vazia, respondi. — Você não tem pensamentos. — Não, pai, eu tenho pensamentos. Eu posso falar porque tenho pensamentos. — Mas ressaltei. — Eu nunca vi os seus pensamentos, meu filho. — Como é que o senhor poderia ver meus pensamentos? — Perguntou ele. — Eles estão em um lugar no meu cérebro e o senhor não pode vê-los. — Bem, então disse eu ao meu filho. — Embora você não possa vê-los, você realmente tem pensamentos, não tem? — É claro, papai, respondeu ele. — Bem, expliquei. Encontre-me com Deus, embora você não possa vê-lo com os olhos. Deus é como seus pensamentos. A Bíblia diz que Deus é o verbo. Filho, o que é o verbo ou a palavra? O verbo é o pensamento vestido com vocabulário. Se Deus é pensamento vestido com o chinês, o povo chinês compreende os pensamentos de Deus. Quando os pensamentos de Deus estão vestidos com o inglês, então o povo norte-americano compreende. Quando os pensamentos de Deus vêm a nós vestidos em coreano, o povo da Coréia compreende. Filho, encontro-me com Deus ao ler a escritura, a palavra de Deus, e os pensamentos de Deus tocam meus pensamentos num reino invisível, e converso com o Pai Celestial através da palavra de Deus. — Deus é como o pensamento. — Meu filho imediatamente compreendeu o significado e assinou com a cabeça, concordando. — Não posso ver meus pensamentos, contudo sei que os possuo. — Sim, Deus é como o pensamento. — Não posso vê-lo. — Mas Ele está aí. — Estou satisfeito. — Sinto muito, papai, por tê-lo compreendido mal. — Quando meu filho saiu, levantei-me e louvei ao Senhor. — Pai, temia que ele não compreendesse, mas compreendeu. Entretanto, sei que não mais eu, mas o Espírito Santo que me ajudou a ter as palavras com que explicar sua maravilhosa presença. Agora deixe-me fazer uma pergunta. — Com o que se parece Deus? Deus possui forma? Ele se parece com o ser humano? Como se pode explicar a presença de Deus? Deus é como o pensamento. Se você não tiver nenhum pensamento, então Deus não terá o canal através do qual falar a você. Você não pode tocar Deus com as mãos. Você não pode respirar Deus como se respira o ar. Deus não pertence ao mundo dos sentidos. Você somente pode encontrar-se com Deus através da arena devida de pensamento. Os pensamentos de Deus vêm mediante sua palavra ou através do seu Espírito Santo. Os pensamentos de Deus tocam os pensamentos e é aí que você se encontra com ele. De modo que se você não renovar sua vida de pensamento, e se não renovar sua mente após a conversão, então Deus não pode realmente manifestar-se a você. Muitas pessoas ainda vivem com suas mentes antigas depois da conversão. Esta maneira antiga de pensar é limitadora. Desta forma, Deus fica limitado pelo tipo errado de vida de pensamento. Afim de andar intimamente com Deus, é preciso que você renove sua mente e seus pensamentos. Se você não renovar seus pensamentos, Deus não pode descer e ter comunhão com você. Deus não habitará em uma mente poluída, assim como peixes e pássaros não permanecem num lago poluído. É preciso que você renove seu pensamento para que a fé possa surgir através da sua vida de pensamento. A fé simplesmente não surge do seu Espírito interior. A fé vem pela cooperação com seus pensamentos, pois a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Primeiro é preciso que a pessoa ouça. E através do ouvir, a palavra de Deus chega-lhes aos pensamentos. Mediante a vida de pensamento, os pensamentos de Deus entram em seu Espírito e produzem fé. Portanto, se a pessoa não renovar seus pensamentos, não poderá compreender completamente a palavra de Deus. E sem a renovação da mente e sem o ouvir da palavra, a pessoa não pode ter fé, pois a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E o que ouvimos? Ouvimos os pensamentos de Deus. A arena de seu pensar enxerta os pensamentos de Deus e produz fé. Através da fé, Deus pode fluir de você para os outros. A sua vida de pensamento é demasiadamente importante. Você deve renovar sua mente. Há três passos que você pode usar para renovar sua mente. E é preciso que você siga a fim de conseguir uma renovação de sua vida de pensamento. E o primeiro passo é mudar seu pensamento de uma atitude negativa para uma positiva. Para termos um exemplo, demos uma olhada em Pedro, o discípulo de Jesus Cristo. Os discípulos de Jesus estavam em um embarco no mar da Galileia. Era noite escura e tempestuosa. E as ondas eram tão altas que o barco estava a ponto de virar. Lutavam desesperadamente para manter o barco flutuando quando repentinamente viram Jesus Cristo. Andando sobre as águas, indo em sua direção. Naquela época, havia uma crença popular que ao ver o marinheiro um fantasma no mar, seu barco afundaria. Por isso, quando os discípulos pescadores viram a Cristo, ficaram paralisados de medo, pensando que seu barco ia afundar e que iriam afogar-se. Mas Jesus falou, Sou o Cristo, não tenhas medo. Pedro gritou, Se és tu, ordena que eu vá-te. Pedro sempre falava sem pensar. Era um homem terrivelmente emocional. mas tinha o dom da audácia, de modo que Deus o usou. Cristo então disse que ele fosse. Ao ouvir esta ordem, imediatamente aceitou a palavra de Jesus. E seu pensar foi renovado. Humanamente falando, Pedro jamais poderia andar sobre as águas, mas ao aceitar a palavra de Jesus Cristo, imediatamente sua mente foi renovada. Pedro mudou seu pensar de uma atitude negativa para uma positiva. Pedro jamais acreditaria poder andar sobre as águas, mas ao ouvir o mandamento de Jesus e aceitar essa ordem, mudou seu pensamento. Creu que podia andar sobre as águas. Mudou seu pensamento. E os homens sempre agem de acordo com seus pensamentos. Quando Pedro renovou seus pensamentos, quando creu que podia andar sobre as águas, agiu de acordo com isto e saltou fora do barco. A noite continuava escura e tempestuosa e as ondas muito altas, mas Pedro arriscou audazmente sua vida, lançando-se ao mar pela fé e começou a andar sobre as águas. Os milagres sempre seguem uma mente renovada. Quando percebeu que podia andar sobre as águas, Pedro enfrentou as ondas. Seus pés molhavam-se com a espuma. Deu passo sobre a crista das ondas. Estava andando sobre as águas. Mas subitamente olhou a seu redor. Viu os negros vales criados pelas ondas e começou a voltar a seu antigo modo de pensar. Olhem para mim, pensou ele. Não sou eu um ser humano? Estou andando sobre as águas e não podemos fazer isso. Nós, os seres humanos, devemos andar na terra, não na água. Não sou um peixe. Mas olhem para mim. Estou andando sobre as águas. Isso está errado. É-me impossível fazer isto. Ele mudou seu padrão de pensamento. Pensou que não podia andar sobre as águas e instantaneamente começou a afundar-se. Deus relaciona-se com cada um de nós através de nossa vida de pensamento. Quando Pedro recebeu a palavra rema de Cristo, renovou seu pensamento. E por isso, pensou que podia andar sobre as águas e andou. Mas ao mudar seu pensamento e pensar ser isto impossível, imediatamente começou a afundar-se. Este é um conceito muito importante, pois segundo o pensar dos homens, também será sua ação. Se você pensa ser um rei ou uma rainha, agirá como rei ou como rainha. Se você pensa ser indigno e não ter valor nenhum, então agirá como se fosse indigno e que não tem valor nenhum. De modo que é vital que renovemos nossos pensamentos e pensamentos positivamente. Permita-me ilustrar este ponto com um exemplo real. Conheci certa vez um médico que se dizia ateu. Muito sofri por causa dele. Por muito tempo ele se opôs ao meu ministério, desafiando minha fé, atacando minhas palavras e crenças. Então um dia esse médico sofreu um derrame e ficou paralítico e por causa de sua paralisia ia morrer lentamente. Então um médico veio à minha igreja pedindo que eu orasse por sua cura. Muitas pessoas se gabam de seus pontos de vistas ateus. Entretanto, quando essas mesmas pessoas experimentam a noite escura e se encontram com as ondas tempestuosas, seu ateísmo toma-se muito fraco. De modo que esse médico veio à minha igreja e orei por ele. Ele recebeu a oração da fé e levantou-se de sua cadeira e saiu andando com passadas fortes. Todo mundo batia palmas e gritava louvando a Deus. No domingo seguinte, foi a igreja andando sem ajuda de ninguém. Novamente pediu que eu orasse por ele. Mas eu estava culpado demais e não pude orar. Ao ver que eu não podia orar pessoalmente por ele, mudou seu modo de pensar. Seus pensamentos regrediram e ele voltou ao seu antigo estado. Por não poder receber a oração da fé, tornou-se descrente de novo. Ao sair de meu escritório em direção ao carro, caiu e sua esposa teve de chamar uma ambulância a fim de levá-lo para o hospital. Regrediu por ter mudado seus pensamentos. O poder de Deus o deixou e assim como Pedro começou a duvidar e afundar-se no mar da Galiléia, assim o fez o médico, perdendo-se para seus temores e de novo tornando-se paralítico. Os pensamentos são importantes de modo que não negligencie em renovar sua vida de pensamentos. Seja totalmente positivo em seu pensar. Não pense negativamente. Deus é luz e nele não há treva alguma. Não há nada negativo em Deus, pois em Deus só reside o positivo. Coisas positivas estão acontecendo. De modo que para ter comunhão com Deus é preciso que você renove sua mente e pense positivamente. Alimente sua mente com a escritura. pois a palavra de Deus está cheia de vida positiva. Tenha também cuidado ao alimentar-se da palavra de Deus para que não restringe a sua maneira de pensar aos padrões tradicionais de pensamento. Seja revolucionário. Muitas pessoas estão presas por pensarem somente de maneira tradicional, de maneira ortodoxa. Portanto, Deus é incapaz de realizar realizar as grandes obras que deseja realizar através delas. Mas se você receber a palavra de Deus e revolucionar a sua maneira de pensar, então alcançará alturas muito além de suas limitações atuais. Quando estou na Coreia, tenho uma reunião com os meus 100 pastores associados todas as manhãs. todas as manhãs das nove às nove e meia desafios a revolucionarem seu modo de pensar. Não pensem somente de maneira tradicional, exórtos. Não sejam levados pelos pensar e ensino do pastor David Shaw. Vão pela palavra de Deus. Alimente-se da palavra de Deus. Revolucione sua vida de pensamento. Expanda sua vida de pensamento de acordo com a Escritura. Então Deus poderá ter liberdade absoluta de expressar-se através de seus pensamentos. Depois de eu dizer estas palavras, meus pastores assistentes tornam-se grandemente motivados, recebem a palavra e se tiverem um pensamento realmente revolucionário, o executam. Então, eu vejo resultados. Não intervenham em sua obra, a não ser que estejam tendo problemas. uma vez que delego autoridade, essa autoridade permanece delegada. Já não me preocupo com ela e, imediatamente, este método positivo que trabalho com os meus assistentes, ministros de sucesso, responsáveis pela necessidade de cerca de 50 mil membros adultos. tendo mudado sua atitude negativa de pensamento para a positiva, o segundo passo será treinar-se constantemente a fim de pensar em termos de milagres. Esta atitude de pensamento pode ser vista na vida dos discípulos de Cristo. Certa vez, Jesus saiu para o deserto com 5 mil pessoas seguindo. Além dos 5 mil homens, provavelmente, também, haviam mulheres e crianças. Na realidade, então, devia haver cerca de 20 mil pessoas ao todo. Aproximando-se à tarde, o povo teve fome. Estava ficando escuro e frio, e as mulheres e crianças começavam a ficar para trás ao longo do caminho. Cristo chamou Felipe. Cristo chamou Felipe. Felipe, posso ver que todo este povo está com fome. Alimente-o. Felipe, pois, recebeu a ordem de nosso Senhor Jesus Cristo para alimentar essa grande multidão. Se fôssemos apresentar este acontecimento em termos de hoje, podemos muito bem imaginar Felipe tentando organizar uma comissão para estudar a maneira de alimentar este povo todo. Podemos vê-lo recrutando membros para sua comissão. Os escolhidos serão discípulos com alto grau de inteligência. Felipe daria abertura à reunião da comissão como o relator que era dizendo, Cavaleiros, nosso Senhor Jesus Cristo ordenou-me que alimentassem estas 20 mil pessoas no deserto. Assim, nossa comissão tem a responsabilidade de encontrar uma maneira viável de fazer tal proeza. Os senhores têm alguma ideia? Certo indivíduo levantaria a mão e, depois de Felipe ter lhe dado a palavra, diria, você não sabe que estamos num deserto? Não estamos no centro de Jerusalém. É absolutamente impossível até mesmo pensar em alimentar essas pessoas aqui. Também penso assim, Felipe poderia ter respondido. Secretário, por favor, anote isso. Outro cavaleiro levantaria a mão. Senhor relator, desejo fazer uma pergunta? Temos dinheiro suficiente? Precisaríamos de pelo menos 200 denários para alimentar uma pequena parte desta multidão. Temos dinheiro suficiente? Não, responderia Felipe. Não temos nenhum centavo. Bem, então o senhor está louco pensando alimentá-los, retorquiria o homem. Sim, concordo com você, responderia Felipe. Senhor secretário, anote isso também. Um terceiro cavaleiro tomaria a palavra. Senhor relator, sabe de alguma padaria que pode produzir pão suficiente para este povo de uma vez só? Não, diria Felipe. Não conheço padaria alguma por essas redondezas. Bem, então levaria semanas para alimentar esse povo e isso é impossível. Sim, concordo com você, diria Felipe. Senhor secretário, anote isso também. Então outro discípulo falaria, desejo expressar minha opinião também, senhor relator. como vem, já está ficando tarde, por que não nos espalhamos dizendo-lhes que vão e encontrem o lugar onde passar a noite comer? Então seria concluída a reunião e Felipe juntaria a informação conseguida. Mas esta informação seria somente de natureza negativa e impossível, informação que iria contra os ensinos de Jesus Cristo e que se oporia diretamente a sua ordem. Felipe então iria informar Jesus, mas ao começar a falar, André chegaria com cinco pães e dois peixinhos. André, exclamaria Felipe, deixe de brincadeira, você tem cinco pães e dois peixinhos para alimentar vinte mil pessoas, você perdeu o juízo. mas André não lhe deu resposta, simplesmente trouxe os cinco pães e os dois peixinhos a Jesus. Jesus, isto não é suficiente para alimentar tanta gente, mas o trouxe de qualquer maneira. André tinha ouvido a ordem de Jesus, sua mente aceitou o mandamento e, embora duvidasse, trouxe a Cristo o alimento que encontrou. André possuiu o planejamento da possibilidade e, mediante seu pensamento, apanhou a visão de Cristo. Então, Jesus abençoou o pão e os peixes, multiplicando-os e a grande multidão foi alimentada. Todos os cristãos pertencem a Cristo, mas em Cristo há duas escolas de pensamento, a escola de Filipe e a escola de André. Infelizmente, muitas igrejas pertencem à escola de Filipe, falam somente acerca do impossível, clama que estamos num deserto e que é tarde demais e que as pessoas não podem ser alimentadas, falam com pouca fé, falam do impossível. A que escola pertence você? Sei que muitos vão à escola e universidade diferentes, mas a que escola pertence você no que diz respeito à sua vida de pensamento? Você pertence à escola de Filipe ou a escola de André? Quando Deus me falou ao coração em 1969, dizendo-me que construísse uma igreja para acomodar 10 mil pessoas, fiquei apavorado. Em todos os instantes, sentia-me como Filipe. Conversei com o corpo diaconal e todos pensavam como os discípulos de Filipe. Diziam-me ser impossível. ao falar novamente com meus 600 diáconos, descobri que todos eles pensavam da mesma maneira, de modo que eu também me uni à escola de Filipe. Fui a Jesus e disse-lhe que não podia construir a igreja. Mas em meu coração Jesus ordenou, não pedi que você fosse conferenciar com os anciões e diáconos, disse-lhe que construísse a igreja. Senhor, respondi, sabes que não tenho com o que construir. Será preciso muito mais dinheiro do que disponho no presente. Então, através do Espírito Santo, Jesus falou ao meu coração, o que você tem que poderia dar pessoalmente? Em meu coração sabia o que ele estava pedindo, mas recusava-me a reconhecer seu pedido e disse, Jesus, não me peça que eu faça isso? Casei-me com 30 anos de idade todos estes anos tenho economizado dinheiro a fim de construir uma linda casa e dá-la à minha esposa. Mas o Senhor respondeu, dê o que você possui. Pai, são somente 20 mil dólares, clamei. Isso não pode construir a igreja e o complexo de apartamentos? São precisos 5 milhões. a quantia que poderia conseguir pela casa não será suficiente. Mas Deus disse, venda sua casa e traga esse dinheiro a mim com fé. Oh Deus, isso é terrível. Respondi, como posso fazer isso? Se algum dia você vai crer em minha palavra, admoestou-me o Senhor, primeiro deve estar disposto a dar o que possui e o que tem. Para a mulher coreana o lar é tudo, é o lugar onde cria os filhos, é o lugar onde constrói sua vida, é uma posse preciosa para ela. Por isso temia dizer a minha esposa e comecei a orar com dor de coração. Orei para que minha esposa consentisse em vender nossa casa. Nessa noite eu trouxe presentes à minha esposa para agradá-la. Por que você está me dando presentes? Perguntou ela. Você está preocupado que não o ame mais? Mas ficou contente e preparou a refeição vespertina alegremente. Ó alovado seja o senhor, respondi. Estou tão feliz por tê-la escolhido. Se Deus me pedisse que escolhesse outra garota, ainda escolheria você. A cada dia que passa você torna mais linda para mim. Depois de alguns instantes, pensando ter chegado o momento certo, disse, querida, tenho um grande problema. Olhou para mim preocupada e disse, conte-me, vamos construir uma enorme igreja com assentos para 10 mil pessoas, disse-lhe, vai custar 5 milhões de dólares. E estive orando a esse respeito e o Espírito Santo falou o meu coração, dizendo que eu devo conseguir o dinheiro para a construção e que devo começar com o meu próprio lar. Deus deseja que lhe entreguemos cinco pães e dois peixinhos e esses cinco pães e dois peixinhos são nossa casa. Minha esposa ficou pálida. Depois olhando-me dentro dos olhos disse, esta casa é minha, não sua. Não ouse tocar nesta casa. Pertence a mim e meus filhos. você não pode abrir mão dela. Sua reação foi a que eu temia. Então fui ao senhor em oração. Senhor, fiz o que podia. O resto é com o senhor. Envia teu Espírito Santo a fim de transformar-lhe o coração para que ela se renda. Nesta noite, enquanto orava, podia ver minha esposa revirando-se no seu sono. Soube então que o Espírito Santo estava operando. Disse ao senhor, ó Deus, continua a tocá-la. E o senhor a tocou. Ela não pôde dormir por quase uma semana. Seus olhos ficaram inchados e vermelhos. Finalmente veio a mim dizendo, não posso suportar mais, não posso recusar o desejo do Espírito Santo. Desistirei da casa. Então ela trouxe a escritura da e demos nosso lar para a construção da igreja. Agimos como André que, embora tivesse somente cinco pães e dois peixinhos, creu que Jesus podia pegar este pouco de alimento e com ele alimentar toda a multidão. Nós também pertencíamos à escola de André. Certo dia, entretanto, surgiu um problema com respeito ao terreno no qual pretendíamos construir a igreja. O governo coreano estava desenvolvendo Ilha Yoldo. Esta propriedade seria modelada à maneira da ilha de Manhattan em Nova York. Nesse terreno estavam construindo edifícios do governo e somente permitiria ali uma igreja. Todas as igrejas da Coreia fizeram pedido de construção. Presbiterianos, metodistas, batistas, católicos, budistas e confucionistas. Todos esses pedidos foram examinados entregues ao congresso para a decisão final. Eu também fiz um pedido. O encarregado olhou e me disse, a que denominação pertence o senhor? Assembléia de Deus, respondi. O senhor quer dizer aquela onde gritam louvores a Deus de uma maneira alta e barulhenta e oram pelos doentes e falam em línguas estranhas? Exatamente, respondi. Ele sacudiu a cabeça. O senhor sabe que esta igreja vai ficar bem em frente do edifício do congresso. Esta igreja tem de ter aparência digna e a sua não tem. Não podemos aceitar sua inscrição. Fiquei alegre no coração. Contudo, pois isto me daria a desculpa de não construir a igreja. Voltei ao senhor em oração. Senhor, tu ouviste o que ele disse. Não ouviste? Não temos dignidade suficiente para construir aqui. Você pode levar ao senhor toda desculpa que puder arranjar, mas o Espírito Santo sempre tem a resposta. O Espírito Santo respondeu dizendo, Quando foi que lhe disse que pedisse permissão para a construção? Então não tenho de fazer a inscrição? Perguntei. Meu filho, respondeu ele, você não deve seguir o caminho em que agora trilha. deve andar em direção oposta no caminho da oração e da fé. Sendo assim, comecei a jejuar e a orar. Então em meu coração a sabedoria do Espírito Santo disse, vá e descubra quem está a cargo do projeto do desenvolvimento desta ilha. Fui e logo descobri que o vice-prefeito estava a cargo do desenvolvimento daquela área toda. Comecei a indagar de sua vida pessoal e familiar. Depois descobri que a mãe dele era membro da igreja presbiteriana. Portanto, fui visitá-la, orei com ela e ela recebeu o batismo no Espírito Santo. Então, começou a assistir a minha igreja. Na Coreia, a sogra tem muito poder e autoridade sobre a nora. Disse a esta senhora que trouxesse sua nora para a igreja dizendo-lhe sua nora tem de ser salva. Assim, ela orou e eu também orei. Ela trouxe a mulher do filho para a igreja. Depois de ouvir o sermão, entregou o coração a Cristo e foi cheia com o Espírito Santo. Então, comecei a trabalhar por intermédio delas, pensando comigo mesmo. Se conseguir a esposa, sei que conseguirei o marido. Por isso, lhe dei a instrução. Você tem de trazer seu marido para a igreja. Mas ele é ocupado demais, respondeu ela. Você não quer que ele vá para o inferno, não é mesmo? Perguntei com severidade. Portanto, traga-o para a igreja. Quando, afinal, ela o trouxe à igreja, preguei uma mensagem poderosa. Embora não olhasse diretamente para o rosto dele, estava em verdade pregando para ele. E miraculosamente ele entregou o coração para o Senhor. No domingo seguinte, ele entrou em meu escritório. Pastor, o Senhor sabe que estou encarregado do desenvolvimento da ilha Ioudo. Estamos dando permissão para que uma igreja coreana construa seu templo ali. Gostaria que levasse-me nossa igreja para lá. Eu queria gritar, mas o Espírito Santo não me permitiu. Às vezes o Espírito Santo opera de modo muito misterioso. O Espírito Santo deu-me a impressão que eu devia dizer não. Mas argumentei. Não dei o duro para isto. Embora meu coração clamasse para dizer sim, respondi, não, senhor vice-prefeito. Para levar a igreja seria preciso uma soma exagerada de dinheiro e teríamos de comprar pelo menos três ou quatro acres de terra. Isso custaria mais de cinco milhões de dólares. Acho impossível. Para piorar as coisas, nossa igreja é considerada uma igreja pentecostal não digna e eles nem mesmo aceitariam minha inscrição. Ele sorriu e disse, acho que tem um jeito. Ore durante uma semana e depois voltarei. Dê-me a resposta depois de uma semana, para que eu desencuba do assunto rapidamente. Orei durante uma semana e na semana seguinte ele voltou ao meu escritório. Pastor, se o senhor tomar a decisão de levar a igreja para lá, farei todos os arranjos para que tenhamos o melhor local. Também cuidarei de todos os papéis e as despesas ficarão por conta do meu escritório. Enviarei meu representante ao Congresso a fim de conseguir todos os acordos necessários e farei todo o trabalho burocrático. Farei tudo pelo senhor. Garanto-lhe que conseguirá o terreno. Mais que isso, farei todos os arranjos para que a igreja cumpra o terreno a crédito. Então o Espírito Santo disse-me ao coração, grite. Senhor vice-presidente, disse eu, aceito. Deus impedir-me dizer sim por uma semana. E como resultado, não somente conseguimos o terreno de um modo miraculoso, mas também não tivemos de preparar toda a papelada. Logo depois, lançaram os alicerces e começaram a construção da igreja e do complexo de apartamentos. Esse vice-prefeito agora é um dos anciãos de minha igreja. De maneira similar, sua fé poderá ser testada. Se você tem um pequeno projeto, será testada de um modo pequeno. Se tiver um projeto grande, será testada de uma maneira muito grande. Jamais pense que sua fé sempre irá por jardim de rosa. Você passará por turbulência mediante a qual Deus prova sua fé. Até este ponto da construção da igreja, eu ainda pertencia à escola de André e com grande fé orava por cada problema que ia surgindo. Mas então Dola foi desvalorizando e o construtor reincindiu o contrato dizendo que precisava aumentar o preço da construção do prédio da igreja. Chegou a crise do petróleo e todos os bancos fecharam as portas para mim. Meu povo começou a perder os empregos e o orçamento da igreja mal dava para pagar os juros dos empréstimos. Não somente podia pagar os que trabalhavam na igreja, mas eu também não podia receber o meu salário. Então a companhia tentou processar-me porque eu não podia pagar o aumento necessário e as contas começaram a chegar uma após outra. Conta de luz, de esgoto, conta de construção. Contas empilhavam-se sobre minha escrivaninha, mas eu não tinha dinheiro com o que pagá-las, não tinha dinheiro nem para contratar um advogado. Ninguém quer ficar num barco que se afunda. e eu me afundava rapidamente. Uma vez que tínhamos vendido nossa casa e não tínhamos para onde ir, levei minha família para um apartamento inacabado, no sétimo andar do complexo de apartamento da igreja. Não tínhamos águas encanadas nem aquecimento e estava fazendo muito frio. Todas as noites eu ia para um apartamento vazio e todas as noites tremíamos de frio. Não tínhamos alimentos e tudo parecia tão escuro. Estava chegando ao fundo. Logo me tornei um discípulo de Filipe. Disse a mim mesmo, sim, cometi um erro. Eu nunca deveria ter acreditado em Deus dessa maneira. Devia ter pensado com o padrão tradicional. Eu não devia ter começado a andar sobre as águas. a coisa toda a respeito da fé falsa. Todas as vozes que eu ouvi em minha vida de oração devem ter sido vozes da minha própria consciência e não do Espírito Santo. Sim, cometi um erro. Comecei a ter comiseração de mim mesmo. As pessoas começaram a deixar minha igreja. Todos os relatórios eram negativos. Minha família até mesmo começou a ter dúvida a meu respeito. fome. É isso aí, disse eu, é o fim. Esta é assim chamada vida de fé. Vou por fim a minha vida. Vou matar-me, continuei, vou morrer, mas não desejo ir para o inferno. Tenho trabalhado para ti, Senhor, todos estes anos, e pelo menos devia receber alguma coisa em troca. Se o inferno for pior do que isto, por que devo ir para lá? Não posso viver num mundo como este. Vou suicidar-me, mas por favor, Deus, aceita minha alma e envia-me para o céu. O impacto da oração foi mais poderoso do que eu pensava. Enquanto eu orava, ouvi uma voz que me dizia Você é um covarde. Deseja matar a si mesmo e tornar-se objeto de escárnio para o meu povo. Você vai permanecer covarde? Você é um homem de fé. Sim, admiti, sou covarde. Novamente a voz falou. Não somente você irá para o inferno, mas também levará consigo muitos dos seus membros que confiam em você. Você tomou o dinheiro emprestado de alguns dos anciãos e de alguns membros. Lembre-se dos milhões de dólares que tomou emprestado das preciosas irmãs da igreja. Todos eles confiaram em você. Agora você quer se matar, cometer suicídio. Você causará uma reação em cadeia. Por causa da sua covardia, muitos perderão a fé, terão lares desfeitos e alguns também cometerão suicídio. Que repercussão você fará sentir no mundo cristão? Essas palavras derramaram-se em meu coração. Caí de joelhos chorando. Ó Deus, então o que posso fazer? Por que não me deixas morrer? Deus respondeu. Você não pode morrer, pois precisa perseverar, precisa ter todas as dívidas pagas, todas as dívidas do povo devem ser saudadas. Levantei-me, deixei o sétimo andar e fui para o meu escritório, ajoelhei-me e clamando chorando. As novas de minha condição desesperada começaram a espalhar-se entre o povo, subitamente experimentaram o reavivamento da fé, inclusive os que tinham saído da igreja. Salvemos nosso pastor, clamaram, salvemos o homem de Deus. Assim teve início um grande movimento chamado salvemos nosso pastor. Era um inverno muito frio e não tínhamos aquecimento, mas as pessoas começaram a lotar, os milhares. O primeiro andar da igreja inacabada, milhares também oravam e jejuavam muitos dias em seguida, clamavam e oravam, salvem o homem de Deus, salvemos nosso pastor. Então Deus começou a mover-se. A senhora cortava seus longos cabelos, trazia no altar a fim de fazer perucas que podiam ser vendidas. Certo dia, em uma cena especialmente como movedora, uma senhora de 80 anos de idade, que não tinha filhos, nenhum sustento, mal podendo viver com a ajuda do governo, veio a plataforma chorando e tremendo. Ela trazia uma tigela de arroz, dois palitos e uma colher. em pé chorando disse, Pastor, quero vê-lo sair desta situação, quero vê-lo receber ajuda, pois seu ministério foi uma benção tão grande para mim por tantos anos, quero fazer algo, mas não tenho dinheiro. Eis tudo o que tenho, esta velha tigela, esses dois palitos e esta colher. Desejo dar tudo para o serviço do Senhor, posso usar papelão como prato e posso comer com as mãos. Meu coração foi despedaçado, senhora, disse eu, não posso aceitar essa oferta, é tudo que a senhora tem, a senhora precisa desses utensílios a fim de tomar suas refeições, não os posso aceitar. Ela começou a chorar dizendo, será que Deus não aceitaria este presente de uma velha que está a morrer? Será que ele não aceitaria? Será que isso não poderá ajudá-lo muito? Sei que isso não poderá ajudá-lo muito, mas desejo dar algo. Subitamente um industrial levantou e disse, pastor, quero comprar esses objetos. Ele pagou quase 30 mil dólares pela tigela velha, dois palitos e uma colher. Isso acendeu o fogo. As pessoas começaram a vender suas casas espaçosas e a mudar para apartamentos pequenos. Houve jovens casais que deram todo o salário de um ano para a igreja, decidindo a viver pela fé. Esse grande movimento deu resultados. Logo o dinheiro começou a chegar e pude pagar os juros do empréstimo. Os bancos começaram a abrir as portas para mim. O que é mais espantoso, em menos de um ano, tudo começou a se encaixar nos seus devidos lugares. Paguei todas as dívidas e ficamos livres até 1973. Não somente pude pagar o juro, mas também conseguiu 5 milhões de dólares para terminar a construção da igreja e do complexo de apartamentos. E Deus novamente provou que a escola de André é melhor que pensar em termos de milagres é ter pensamentos que Deus deseja que tenhamos. Muita gente pensa que quando temos fé tudo vai fluir facilmente e encontraremos poucos problemas. Mas é importante lembrar que tal não acontece. Veja Abraão, ele tinha fé, mas suportou tribulações por 25 anos. Jacó sofreu agruras por 20 anos, José por 13 anos e Moisés por 40 anos. Os discípulos de Jesus passaram por tribulações e tentações toda sua vida. Não se deixe desanimar depois de passar por algumas semanas de dificuldades ou algum mês de tribulação. Não deixe cair as mãos em derrota clamando ó onde está Deus? Deus está sempre presente, sempre testando. Às vezes Deus deseja fortalecer e fortificar a medula. Às vezes enquanto está sendo fortalecido quase que pode ouvir os ossos estalando. Mas se firmasse na palavra de Deus e tiver fé então Deus jamais o desapontará. afim de ilustrar este ponto contrarei outras de minhas experiências. Certa vez assinei um cheque de 50 mil dólares com data adiantada. O cheque devia ser pago no dia 31 de dezembro. Comecei a buscar todos os fundos de todas as fontes possíveis mas não consegui nenhum centavo. Se eu não depositasse esse dinheiro no banco na data certa os jornais iam dizer que o pastor da maior igreja evangélica da Coreia havia passado um cheque sem fundos. Eram 12 horas do dia em que o dinheiro tinha de ser depositado e eu orava ó Deus gastei todo meu dinheiro mais do que eu tinha tomei dinheiro emprestado de muita gente pai para onde irei não tenho lugar algum para ir continuei a orar o relógio marcou uma hora duas três minha esposa perguntou querido você ainda não conseguiu dinheiro não respondi você não sabe que o último avião sai de seul às quatro horas essa é a sua oportunidade de fugir para os Estados Unidos não posso fazer isso não posso evitar minha responsabilidade disse não posso fugir e se eu fizer mancharia o nome de Jesus Cristo prefiro enfrentar o que quer que aconteça aqui na Coreia a fugir do país o banco fechava-se às seis e já era cinco estava desesperado não podia ficar sentado nem de pé ficava andar para cima e para baixo como um leão enjaulado orei de novo ó Deus por favor vem ajudar-me subitamente o espírito santo fez que uma ideia fluísse através de minha mente eu devia ir ao presidente do banco e ousadamente pedi-lhe que me desse um cheque de cinquenta mil dólares pai respondi devo estar perdendo o juízo esquentei tanto a cabeça que devo ter sobrecarga demasiada não tenho nada para dar em garantia ou hipotecar não preenchi nenhum pedido de crédito e tu queres que eu vá ao presidente do banco e peça um cheque de cinquenta mil dólares isso não faz sentido algum mas o espírito santo insistia sim realizo as coisas que não pertencem a ordem natural percebida pelos homens vá e faça o que lhe digo chamei meu tesoureiro senhor parque por favor quer ir ao banco comigo vou pedir um cheque de cinquenta mil dólares ao presidente ele olhou para mim e começou a rir o senhor realmente perdeu o juízo não é hoje é dia trinta e um de de dezembro são cinco horas e o senhor não tem encontro marcado com ele e deve existir uma fila enorme esperando para vê-lo além disso não temos capital algum nenhum avalista nem garantia de ninguém não preenchemos eu não vou com o senhor se o senhor deseja passar por bobo que vá só eu não vou está bem disse-lhe vou com a mente renovada você fica com a sua mente tradicional entrei no carro e corri para o banco o estacionamento estava lotado mas consegui entrar em uma vaga e estacionei o carro entrei no banco humanamente falando não tinha nenhuma oportunidade de falar com o presidente o escritório da secretária dele estava cheio de gente querido espírito santo disse eu vim até aqui por favor dá-me mais instruções o espírito santo respondeu ande corajosamente seja audaz haja como se fosse uma pessoa importante não preste atenção a ninguém mais mas entre direto no escritório do presidente de modo que me fiz de valente e caminhei com toda resolução a secretária me viu e disse senhor aonde vai olhei diretamente em seus olhos sem dizer nada ela perguntou de novo quem é o senhor tem encontro marcado com o presidente qual é o seu nome de repente tive uma inspiração venho da parte da mais alta autoridade respondi eu queria dizer que vinha da parte de deus mas ela entendeu que eu vinha da parte do presidente da coreia porque na coreia o presidente é chamado de a parte mais alta autoridade pensando que eu fosse um emissário especial do presidente ela mudou de atitude tornou-se toda amabilidade e me disse de da parte mais alta da autoridade então pode entrar dirigindo-se as pessoas que estavam esperando disse deixe-me esse senhor passar ela mesmo levou-me à frente de todos os outros até o escritório do presidente ao transpor a porta orei de novo querido espírito santo cheguei até aqui agora o que devo fazer o espírito santo veio sobre mim assim como tinha vindo sobre outros homens de fé e senti-me forte e audaz o espírito santo continuava a repetir você é um filho do rei uma pessoa importante continue a agir como o grande personagem que é assim entrei ousadamente sentei-me no sofá e cruzei as pernas o presidente do banco entrou veio para mim com a mão estendida perguntando sorridentemente que tipo de negócios o senhor tem com que propósito veio será que o conheço não respondi a essas perguntas mas disse senhor vim aqui com um projeto tremendo e vou fazer-lhe um grande favor um favor perguntou ele estranhando sim se o senhor me fizer um pequeno favor posso trazer-lhe 10 mil contas novas para o princípio do ano disse-lhe 10 mil contas novas exclamou ele apanhe telefone e peça informações a meu respeito sou doutor yong sho pastor da maior igreja evangélica da coreia nossa igreja possui mais de 10 mil membros e tenho grande autoridade sobre todos esses cristãos posso fazer com que todos se transfiram são as contas para seu banco no ano que vem falhei esse tremendo favor se o senhor me fizer um pequeno ele chamou a secretária e pediu que fizesse as averiguações necessárias quando todos os dados foram confirmados o presidente dirigiu-se a mim dizendo qual o favor que posso prestar lhe dê-me um cheque de 50 mil dólares disse lhe não tenho tempo de preencher todos os papéis mas o senhor é um homem de negócio e eu estou no negócio do rei muitas vezes um homem de negócio assume um grande compromisso sem nada guiado somente por sua fé e confiança de que tudo sairá bem quando se trata de pequenos negócios temos de usar assinaturas e papeladas mas quando se trata de grandes negócios passamos por cima dessas coisinhas e confiamos que o grande homem de negócio e creio que o seja então fará isso por mim o presidente chamou o vice-presidente que disse o senhor não pode fazer isso estará colocando o pescoço na guilhotina não são simplesmente cinco mil dólares são cinquenta mil dólares ele não tem garantia nem avalista o senhor não pode fazer isso se o senhor não fizer interrompir então tenho outros lugares onde ir eu podia fazer esse favor ao bonco de Shu Henk o homem assentou-se sacudindo a cabeça então disse senhor tenho um sentimento estranho nunca senti esse tipo de emoção antes confio no senhor se não confiasse tanto no senhor jamais faria isso mas gosto de sua usadia e de sua fé ao assinar este cheque estarei colocando toda minha carreira e vida em suas mãos e será a primeira e última vez que o farei mas desta vez exporei meu pescoço traga-me um cheque de 50 mil dólares disse ele ao vice-presidente confio que o senhor cumprirá sua promessa disse-me ele enquanto preenchia um cheque de 50 mil dólares de sua conta pessoal ao sair do escritório com o cheque nas mãos parecia que eu tinha 3 metros de altura uma vez mais eu estava na escola de André depositei o dinheiro justamente às 6 horas enquanto o banco se fechava e me salvei muitas vezes Deus opera até o último instante uma vez que você renove sua mente e aprenda a andar com Deus então deve persistir até o último momento não se deixe apavorar renove sua vida de pensamento não fique restringido pelo pensar tradicional estude a palavra de Deus esse é o livro texto com o qual você pode renovar a mente e enchê-la esta é uma pregação com o qual você pode renovar a sua mente e enchê-la de pensamento positivo e aprender a pensar em termos de milagres o terceiro passo para uma mente renovada é que ela seja orientada para o êxito você deve permear sua mente com a consciência da vitória e com uma abundância de consciência Deus jamais falha de modo que se você estiver recebendo os pensamentos de Deus sempre terá êxito Deus jamais perde uma guerra ele é o vencedor eterno você deve ter a consciência da vitória Deus jamais tem falta de coisa alguma você deve ter a abundância da consciência esta conscientização é importante se você tiver a conscientização da enfermidade pobreza doença e fracasso Deus nunca poderá operar Deus é o seu socorro sua abundância seu êxito Deus é sua vitória se duas pessoas não estiverem de acordo como poderão trabalhar juntas para andar e trabalhar com Deus você deve pois enxertar os tipos de consciências de Deus a sua própria renove sua mente pense constantemente em termos de sucesso vitória e abundância tendo renovado completamente seu processo de pensamento então receberá a palavra rema de Deus ousadamente assimile a palavra de Deus em sua vida de pensamentos por meio da oração produza fé por meio da fé poderá andar com a cabeça erguida ore somente para o Senhor embora não possa sentir nada embora possa não tocar nada embora seu futuro possa parecer escuro ainda assim não tenha medo você está vivendo pelo conhecimento revelado está vivendo com novos pensamentos pensamentos de Deus pensamentos de sua palavra a Bíblia Jesus Cristo é o mesmo ontem hoje para sempre Deus Jeová jamais muda a palavra de Deus jamais cai ao solo sem cumprimento não podemos viver só de pão mas da palavra de Deus somos os filhos justificados de Deus e devemos viver pela fé em Jesus Cristo não há diferença de cor ou raça todos nós pertencemos a uma única raça a raça de Jesus Cristo vivemos pelo seu pensar portanto renove sua mente e reeduque sua vida de pensamentos pense grande tenha grandes objetivos você tem uma única vida para viver por isso não se arraste no pó não viva com a consciência de fracassos sua vida é preciosa para o Senhor você deve alguma boa contribuição a este mundo Jesus Cristo habita gloriosamente em cada cristão portanto você tem recursos inesgotáveis em seu íntimo Cristo é tão poderoso hoje quanto foi há dois mil anos atrás você pode renovar seu pensamento enxertando os pensamentos de Cristo em seu coração pensando positivamente pensando em termos de milagres desenvolvendo uma orientação ao êxito à vitória e a uma consciência de abundância isso dá-lhe o fundamento do qual ver a palavra de Deus em sua mente renovando por completo então você verá ocorrer grandes milagres Efésios 3 20 diz ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós chamo a isto de a lei de pensar e pedir muitas pessoas pensam que receberão pelo simples pedir Deus dá resposta mediante sua vida de pensamento infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos o que você pensa você pensa pobreza você pensa doença pensa impossibilidade pensa negativamente pensa fracassos se orar dessa maneira Deus não terá o canal pelo qual fluir qual é a sua vida de pensamento você renovou sua vida de pensamento Deus está disposto a trabalhar abundantemente em sua vida mas será por seu meio de renovação de seus pensamentos você deve ler a bíblia não a ler por costume ou prescrição religiosa não ler a bíblia propondo novas formas legalistas de viver não leia a bíblia por tradição histórica leia para alimentar a sua mente e mudar portanto toda a ordem de seus pensamentos para renovar totalmente sua vida de pensamentos encha o seu pensamento com a palavra de Deus então Deus poderá fluir livremente através de sua vida e fazer por seu intermédio grandes coisas para a sua glória Deus abençoe a todos esse foi o término aqui desta série não se esqueça aqui de se inscrever no canal ativar as notificações que Deus te abençoe grandemente poderosamente em o nome de Jesus nos vemos nos próximos e aí Obrigado.